Quem é o ator brasileiro, famoso, que, digamos, está em um grande momento e vai abandonar o Brasil para morar nos Estados Unidos? Está investindo lá, mas não fala inglês. Não fala inglês. E vai morar lá. Inclusive, já comprou dois imóveis. Pois é, que ostentação, né? A Poliana vai contar pra gente daqui a pouco. E ela vai contar também quem é a famosa que foi descer de esquibunda e caiu e pagou calcinha. Bum, bum, bum. Olha ela descendo. É essa com a carinha. Essa com a carinha. Essa carinha é pra você não ver a carinha e também a calcinha. Não deu pra ver direito a cara não, viu? Você quer ver a cara ou o coração? Quero ver tudo. Oh, o Lombardi! Que isso? O que você está lá caindo? Pagou de calcinha lá? Atenção. Eu quero ver tudo. Então você vai ver daqui a pouquinho. Tem muitas novidades, muitas atrações com Poliana Rosato aqui no Balanço Geral. E olha, quais são os lugares mais procurados pelos ricos e famosos pra passar o Réveillon? E uma entrevista exclusiva e reveladora com a apresentadora Ana Rickman. Tudo isso no programa do Gugu, hoje à noite. Filho, o que você quer pedir pra mamãe? Mãe, mãe dele. No ano em que Ana Rickman renasceu. E foi o ano que eu descobri que Deus realmente gosta de mim. A estrela se emociona com uma surpresa feita pelo filhinho e pelo marido. Ela recebeu o Gugu Liberato para uma entrevista em que revela como tenta superar o atentado que sofreu. Você teve que pedir ajuda pra psicólogo, pra psiquiatra? E conta como vive hoje, após sete meses da notícia que mexeu com o Brasil. A conversa também teve momentos divertidos. Você já deixou de sair de casa? Você tava se sentindo feia? E na mansão da apresentadora, a tradicional brincadeira de caçar objetos. Aqui tem queijo branco, tem meio mamão. O Réveillon dos milionários e das celebridades brasileiras. Onde os famosos vão passar a virada do ano? São opções pra todos os gostos. A praia, que já recebeu até o craque Neymar, tem uma das festas mais badaladas da região. Tem um garçom exclusivo, um segurança exclusivo por camarote. A embarcação que permite que os famosos fogos de Copacabana sejam vistos de um lugar diferente. Ó, daqui a gente vê de um lado a urca, do outro o hotel do Flamengo. É demais. E o hotel que tem o pé na areia, mais requisitado por famosos. Dá uma olhada nas ruas. É pé na areia, literalmente. Não tem como não ser. O que a suíte dele tem de tão especial que chama a atenção? Veja hoje, no programa do Gugu. Imperdível! Chique, né? Gente, cadê o presente do Gugu? Cadê o presente do Gugu? Cadê? 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 Opa! Opa! Olha! Ela pega bem, ela é goleira, hein? Opa! Manda aqui! Valeu, Gugu! Hoje é noite, imperdível. Tá aqui o presente que o Gugu trouxe pra gente direto dos Estados Unidos. Muito bom, hein? Olha, famosas em pé de guerra. Famosas em pé de guerra na internet. Ô, Polly, a Rihanna parou de seguir a Jennifer Lopes. Foi. Elas eram amigas? Eram, colegas, amigos. Não sei se eram amigas, assim, de ir na casa uma da outra. Mas são colegas e ela parou de seguir. A Rihanna? Rihanna parou de seguir J-Lo. Por quê? Ciúme. Olha essa foto, gente! Sabe quem é esse aí? Quem? O rapper Drake. Peraí, mas o pessoal tá muito... Foi por causa dele. O pessoal hoje tá muito rápido, gente. Tá muito rápido. Volta aquela primeira foto pra gente analisar. Foi por causa daquela foto? Por causa daquela foto. Então, essa foto aí me importa. Esse é o Drake com a Rihanna. E aqui é a Rihanna. Essa não importa. Qual tá essa? Essa foto aí, tá vendo? Tá o Drake abraçado, abraçadinho no maior love com a Jennifer Lopes. Então, a Jennifer Lopes postou essa foto. Postou o menino, porque tava rolando um bafafada, um vucu-vucu, porque os dois estavam juntos, mas ninguém tinha sumido. Agora ela postou essa foto. Se ela postou a foto, o que ela queria dizer? Esse é o seu marido? Os dois estão juntos. E aí, rapaz. E aí, Rihanna... Ciúme. Ficou com ciúme. Parou de seguir J-Lo. Gente, é o seguinte. A gente sabe que a Rihanna já teve um caso com o Drake. Só que ela não quis. Ele deixou claro que era apaixonado por ela desde novo. E ela não quis. Ela é uma garota má e tal, que maltrata os homens, poderosa. Essas coisas. E agora, a fila andou pro Drake. Ele tá ficando com a Jennifer Lopes. E Rihanna tá com ciúme. Ou seja... Drake está pegando Jennifer Lopes. Tá pegando Jennifer Lopes. Rihanna tá com ciúme. Parou de seguir a moça no Instagram. Porque não quer ver esse tipo de coisa. Porque dói, né? Dói. Peraí, peraí. Dói. Peraí. O quê? Lombardi parou de seguir a Jennifer Lopes. Verdade. Parei mesmo. Ai, ficou com ciúme. Adoro a Jennifer Lopes. Ela é linda. Ela nasceu em Nova Iorque. Os pais são de Porto Rico. Ela é linda. Caçava a rietude. Inclusive, quando ela botou o bumbum no seguro, eu acompanhei tudo direitinho. Você deu um apoio. E aí, você tá decepcionado? Eu não consegui mais. Acabou. Acabou. Olha, eu sou ciumenta. Olha, eu achei bonitinha a foto. Olha, os dois estão malolos. Caçava. É, mas teve gente aí que ficou mordida de ciúme, viu? É. É, foi um ciúme. Rihanna não gostou, não. Agora, Rihanna, se você não tá com o cara... Ah, filando, ela não quis. Ela tem quem queira. Sai fora, meu. É assim. É uma coisa pra você também, viu? A Rihanna não fica muito tempo sozinha, não. Ah, ela só fica sozinha porque ela quer, né? Rihanna, vem pro São Paulo, vem pro Brasil. Vamos lá. Olha, notícia séria agora. Atenção, o fim de ano não vai ser triste pro Lucas Lucco. Chegou uma notícia aqui que o avô dele faleceu. Exatamente, Gotino. O avô dele faleceu. Olha lá, o seu Antônio... O seu Antônio, o seu Pedro, perdão, tinha 88 anos. Tava internado já tinha algum tempo. Acho que o pessoal de casa já sabe, já acompanhou aí, né, Gotino? O avô dele já tava internado já fazia alguns meses no hospital lá em Patos de Minas, em Minas Gerais. Ele é mineiro. E aí o Lucas Lucco fez um post falando que tava muito triste o ano dele. Enfim, infelizmente, né, acabar o ano assim, logo nesse momento que são de festas, de alegria, né? E ele chegou, inclusive, a cancelar a lombar de um show por causa disso. E ele gravou até uma música, viu? Ele gravou uma música pro... Pro avô. Pro avô. É. Olha lá, olha. Bonitinho, né? Legal, olha, eu gosto do Lucas Lucco. Os meus sentimentos pro Lucas Lucco, pra toda a família. Pra toda a família. Nossa solidariedade pra todos eles. Olha, ô Lombardi, por favor, os beijinhos, por gentileza, os beijinhos do Lombi. Beijo pra Joelma Santana e pro Guilherme de Paulo Afonso na Bahia. Olha, como tem gente que assiste a gente em Paulo Afonso. Beijo pro Thunderson Henrique e pra Rose de Presidente Figueiredo no Amazonas. Beijo pra Débora Bessone, pra Mariá e pro Cristiano de Pinabonhangaba, interior de São Paulo. Pra Catiele Mamédio, que ela é de Vicência, interior do mundo. Cheia, amiga! Simone Souza, Vinícius de Joinville e Santa Catarina. Isaías, aí são Maria Helena Cosme. Que letra, né? Katia Yonali. Eles são de onde eles? Isaías, a Helena e a Katia e a Maria são de Sítio Cabelo de Nego, no Redondo Norte. E pra Elisete Matos Veloso e a mãe do Bruno. Mãe do Bruno trabalha com a gente. Mãe do Bruno. Elisete Matos Veloso tá de aniversário hoje. Pedi pra ela. Parabéns, Elisete. Vem na internet. É, viu? Que ano, Elisete Matos Veloso. Que temporada, hein? Viva um brinde. Um brinde. É isso, a gente brinde com água aqui. Um brinde aqui, ó. Brinde. Olha, apole. Igual o Ana Pinabonha ontem. Saúde! Vem com a gente que vocês passam. Vem com a gente que todo ano passado de ano. Viva, graças a Deus. Você é longe, é um longe. Barraco na... Fota fofoca! Pomba, põe bomba, Ingo. Bomba! Eu não vou dançar aqui igual o... O Bate. O Bate, hein? O Bate é o bailarino que faz dança Flamengo. Olê, la espanhola padronça. Vem sabendo que o Bate fazia dança. A dança espanhola aqui, não. Barraco na família do Neymar. Ele deixou de falar com uma prima por causa da Bruna Marquezine. Mas eu já vou logo dizendo que eu tô do lado do Neymar nessa. Porque essa prima aí... É cobra! É? É cobra! Sério? É. Explica isso pra gente. Olha! Hã? É o seguinte, gente, é mó baraco, mó babado. Presta atenção. Neymar tem uma prima chamada Rayane. Rayane não gosta de Bruna. Rayane não gosta dela. Falou que uma vez foi tirar uma foto e Bruna olhou torto pra ela e que ela não gostou. Vai vendo. E aí ela nunca escondeu de ninguém que não gosta da Bruna Marquezine. Vai vendo. Agora, Rayane fez um post na internet dando a entender que Neymar põe chifre na Bruna. Aí. Gostou aquela foto do jet ski que a gente mostrou ontem? Ela postou aquela foto do jet ski e escreveu umas coisas falando assim, não importa quantos chifres a pessoa pode ter, sempre pode vir mais um. E aí todo mundo ficou, né, encucado com a pulga atrás da orelha, dando a entender que o Neymar atrai a Bruna Marquezine. Aí, menino, o Neymar agora parou de falar com a prima. Ficou pé da vida, cortou relações. E sabe o que ela falou? Sabe o que ela falou, Lombardi? Sim. Ela falou que foi hackeada, que não foi ela que fez. Ela fez a Kátia, vamos dizer assim. Agora tá dizendo que não foi. Ela fez a Kátia, falou que não foi ela, que ela foi hackeada, que ela não postou nada disso. E mais, falou que os fãs do casal Brumar estão atacando ela na internet. Mas olha, a família do Neymar, tem que ter muito orgulho do Neymar, porque olha, a Bruna é muita melancia pro caminhão do Neymar, viu? Eu também acho. Não é verdade? Olha, eu vou concordar com você, viu? Ela é muito bonita. Agora, essa prima aí, gente, ela nunca escondeu de ninguém. Ela já fez posts deixando claro que não gosta da Bruna, mas ela diz que... Essa aí é a prima. É, ela diz que esse post lá falando da traição não foi ela. Ela diz que jamais vai ser você. Esse negócio de falar que hackeada. É, tá igual o Paulo Zulu lá, que ela fez, não? Raiane. Raiane, Raiane. Raiane, vai arrumar namorado e para com isso. Ai, 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 ai. Isso é o nome, é o nome. Escuta a voz da sabedoria, Raiane. Vai namorar, que é melhor. Deixa seu primo namorar, se você tá. Agora o primo não quer mais saber dela, porque... Agora, então, esquece a prima. Isso que é o prima, para de se meter. E se você ficar alfinetando a Bruna e falar que entraram... Tá cheio de família que se mete no livro. É, todo mundo quer enfiar a colher. Entendeu? E quem é a prima do Neymar na fila do pão? Eu também acho. Perto da Bruna Marquezine. Né, pô? Pera, deixa... Quem é Raiane na fila do pão? Pô, agora é o seguinte. Bruna Marquezine. Eu quero saber se ela já voltou ao trabalho, se ela já deixou a casa do Neymar em Angra. Lá em Angra. Olha, eu acho que sim. Por quê? Sabe por que eu acho que sim? Por causa dessa foto. Coloca a foto. Vou ver. Olha lá, gente. Só tem homem aí. Os parça invadiram a casa do Neymar em Angra. Foi assim, aquela expressão que quando os gatos saem, os ratos fazem a festa. Sabe? Então, aí eu acho que ela foi embora já. Deve ter voltado pro Rio de Janeiro. É, mas tem uma foto melhor. Põe a foto anterior pra mim, por favor. A foto anterior. Isso. Olha lá, olha. Você viu quem tá ali? Gabriel Medina. Gabriel Medina tá ali no meio dos parça. Rapaz, quanto homem é isso? É, olha aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Tem a outra mesa. Tem a outra mesa. Mas sabe por quê? O negócio é o seguinte. Nas festas do Neymar antes, tinha muita mulher, meu amigo. Então, agora é só homem. Agora é só homem. Agora é só homem. Agora, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Tem um espião nessa foto. Sério? Tem. Opa! Tem. Tem? Tem. Tá vendo lá atrás que tem dois caras em pé? Ahn. Um deles é o tio da Bruna Marquezine. E tem também um primo que tá sentado na mesa. Eu não sei quem é. Ah, ela... É um espião. Ahn. Rapaz, mulher esperta, menina. Ela deixou, ela deixou então... Ahn, deixou. Ela deixou um tio e um primo. Deixou. Agora, isso se eles não corromperem o tio. Sabe como é que é homem, né? Toma uma aqui, toma outra ali. Toma outra ali. Vem cá, parceiro. Ó, é nóis. É nóis. É tóis. É tóis. Tá bom. Neymar, aproveite a vida e aproveite... A Bruna Marquezine. Casa cabrona. Bruna é a mulher da tua vida. Acho que o Lombardi tá apaixonado pela Bruna Marquezine. Sempre. Sempre foi. Mas é uma paixão platônica, né? É. Agora vou fazer a pergunta da... O que é isso? Lombardi. Olha, você ganha a mega da virada. Sei. Ok? Ok. Aí você tem a opção... Sei. De convidar pra um passeio de iate. Não. Bruna Marquezine ou Jennifer Lopes. Ih. Quem você escolheria? Ah, vai na Jennifer. Vai na Jennifer. Ah, rapaz. Não é bobo, hein? Jennifer. Jennifer. Nossa. Ia passear comigo no Caribe. Olha. Ia pra Saint-Barth-lemy brincando. Olha, Lombardi é chique. Nem entende o que é isso. Saint-Barth. 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 É uma ilha super chique lá. Uma ilha francesa. Que o povo rico vai. Sona Leste? Onde é? Na Vila Niúcula. Ei, Lombardi. Olha. Ontem a gente mostrou a Ludmilla fazendo a Kátia. Ela fingiu ser outra pessoa pra não dar autógrafo pra fãs. Essa atitude dela continua repercutindo, hein? Agora a família que tentou tirar uma foto com ela resolveu falar. O que que eles contaram? Então, gente, olha, resolveram contar a versão deles da história. E aí ficou mal. Ficou mal. Porque a mãe do menino, a Michelle, é uma moça que ela é enfermeira. Ela deu uma entrevista e disse o seguinte, que disse que quando eles estavam chegando lá perto da Ludmilla, ela escutou uma amiga da Ludmilla falando assim, ai pobre, não pode ver gente famosa que quer logo tirar foto. Que absurdo isso. Ela falou que ficou chateada. Com razão. E depois ela disse que a Ludmilla chamou o filho dela de... Olha lá. Vamos ouvir primeiro. Vamos ouvir de ontem. Vamos ouvir a Kátia. Boa tarde. Posso tirar uma foto com a Ludmilla rapidinho? É ela, cara. O senhor falou e sabe o que é. Como é? E comigo vocês querem tirar fotos? Eu não sou Ludmilla. É o quê? A Beyoncé? E Beyoncé? Meu nome é Kátia. Meu nome é Kátia? Kátia. O menino foi super educado, né? Já foi cumprimentando, por exemplo. Foi. Boa tarde. Aí ó. Seguinte. Aí a Ludmilla justificou dizendo que ela ficou com medo que ela ia ser assaltada e tal. É, que ela tinha escutado que ia fazer arrastão com ela e tal. Aí a mãe desse menino, o menino chama Ricardo, ele tem 15 anos, a mãe dele é a Michelle, é a enfermeira. Ela disse que ficou super chateada primeiro porque ela escutou aquilo da amiga da Ludmilla e depois que ela chamou o filho dela de ladrão, por Brasil inteiro. Ela falou que o filho dela não é ladrão, que ele é super educado, que eles moram na região ali por opção, que aquela ali é a região do Vidigal, é a praia ali que desce do Vidigal, que é a favela do Rio de Janeiro. Tem um menino falando? Vamos ver, vamos ver. Tem um menino falando? Vamos lá. Não quis tirar foto. Aí começaram a gritar. A menina foi e falou, gente, a Ludmilla tá aqui. Começou a gritar. Aí... Foi isso. Ela gritou, aí a praia toda queria tirar foto com ela. Aí, depois a praia toda pedir pra tirar foto com ela, ela não ter deixado, ela foi, no final da tarde, eram umas seis horas, aí ela foi e falou, foi umas oito, seis crianças lá, falar com ela. Aí ela foi, gravou vídeo ao vivo, sei lá, gravou vídeo no telefone ou gravá-lo, e ela apertando a mão das crianças pra se fingir no final de tudo, né, que é humilde, que ela sabia que o vídeo ia ser uma polêmica. Aí, foi isso. Ela foi, fingiu que foi humilde, mas não é nada disso. Não foi nada humilde. Todo mundo pedindo pra tirar foto com ela e ela negando. Não, não vou tirar, que não sei o que, minha Ludmilla, não. Tanto é que no vídeo dá pra ver que ninguém quis assaltar ela, ninguém quis fazer arrastão, até porque aqui é super tranquilo. Esse é o menino. Não quis tirar foto. Ele tem 15 anos. E tem a irmã dele que também está lá junto. Ela tem 12. Vamos ouvir. Eu fui lá falar com ela e ela me ignorou. Ela chamou minhas amigas de favelada e tal. Quando ela disse que se chamava Kátia, qual foi a tua reação? Ah, eu fiquei ué, é a Ludmilla sim, porque eu sei que é pela tatuagem e pelo rosto. Não dá pra dizer que é outra pessoa. Eu fui lá falar com ela. Eita, que essa hora da venenosa tá quente, hein, Kátia? Não ficou legal? Bafão, né? Pegou mal, pegou mal. Olha, quem é o famoso que não fala inglês e tá de malas prontas pros Estados Unidos? Já tem duas casas lá e vai morar lá. E você vai ver o vídeo de quem é a famosa que desceu de esquimbunda e acabou pagando calcinha. Esquimbunda é esse esporte aí, ó. O pessoal desce, ó. E desce, desce, desce. E olha, pagou calcinha. Olha a famosa descendo, ó. Tudo isso você vai ver daqui a pouquinho. Antes eu tenho um minuto de passo com o Bispo Formigone. Alô, Bispo. Boa tarde. Eu volto em um minuto. Alô, Bispo. Boa tarde, Gotino, e boa tarde a todos do Balanço Geral. Mais uma vez, eu quero que você entre no meu Instagram, na última postagem, e deixe aí o seu nome, o nome da sua família, pra eu incluir nas minhas orações, nas minhas preces. Mas faça isso agora, arroba BP Formigone. Preste atenção na história desse casal. Uma vez que aqui no Templo, no Congresso para o Sucesso, nós falamos sobre empreendedorismo. Você pode iniciar uma empresa, você pode iniciar um ramo de sucesso de algo que seja insignificante, que parece insignificante, porém aliado à fé, aliado a Deus, você vai alcançar uma história bem sucedida, como aconteceu com o Ed e com a esposa dele. Preste atenção. Qual o seu nome? Ed. E? Alessandra. Como vai, Alessandra? Tudo bem. E aí, Ed? Nós começamos, ela vendia trufa, porém ela pegava com uma amiga e esse dinheiro tinha que ser repartido. Então, o que é que aconteceu? Eu aprendi, num dia um certo amigo me ensinou a fazer trufa, um único dia. Trufa é aquele bombom de chocolate. Exatamente. E eu comecei a fazer trufas, dava para ela, ela ia vender aqui na favela, na comunidade do Heliópolis, enfim. E durante toda a noite, era isso todos os dias, eu fazia e dava para ela ir vender. E eu saía vendendo algumas bolsas, era tão insignificante que realmente aos olhos do homem, não ia trazer resultado nenhum. Porque eram tão poucas, bispo, que eu conversava com as pessoas, elas só viam a bolsa, faziam o pedido e diziam, eu quero uma dessa. E eu ia me virar com as trufas que ela vendia, a gente juntava, fazia o pedido da pessoa, ia levar, recebia aquele dinheiro, separava o que era de Deus e assim, naquela coisa. E foi crescendo, Deus foi abençoando, foi dando ideias, foi abrindo a nossa mente. Eu comecei a empreender no ramo de telefonia celular e começamos nas vendas dos acessórios, mas aquela coisa toda, só sei que hoje nós temos cinco empresas, eu tenho o meu carro, ela tem o dela, enfim, como o senhor terminou de falar, é empreender, é pegar aquilo ali que aos olhos do homem é insignificante e transformar em dinheiro. Foi isso que a gente fez. Hoje tem um patrimônio de quanto? Hoje está em torno aí de, acho que chegar uns 5 milhões, mais ou menos. Deus abençoe, mas na fé. Então se você quer ser um empreendedor, você deve estar aqui no Templo de Salomão, às segundas-feiras. Sete horas da manhã, três da tarde e principalmente às dez horas da noite. Das dez às onze e meia da noite. O meu Instagram é arroba BP Formigone. Se você não deixou o nome, deixa aí para eu incluir também nas minhas orações. Vamos falar agora com Deus? Se possível, feche os olhos. Meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, quantas pessoas que estão hoje endividadas, desempregadas, pessoas que não têm condições de oferecer o básico para a sua família, mas faça chegar até essas pessoas a tua luz, abrindo caminhos, dando ideias, força, coragem, ousadia para ela vencer, meu Deus. Nós abençoamos a todos, católicos, espíritas, evangélicos, todos indistintamente que sejam abençoados e quem crê diga amém e graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe e gotina a sua vida, a sua família e a todos aí do estúdio. Boa tarde. Obrigado, Bispo Formigone. Parabéns pelo trabalho levando uma mensagem de fé e esperança para as pessoas. Isso é muito importante que as pessoas em 2017 possam ter isso dentro do coração e nas famílias também. Isso é muito legal. Olha, quem é o famoso que não fala inglês, mas está de malas prontas para ir morar nos Estados Unidos? Ah, todo mundo quer saber, né, Gordinho? É o que era gordinho e agora está magrinho. Não, eu? Quem não? Gordinho, mamã. Não, é você. É o Lombi? Não, não é o Lombi. É o Johnny. Quem? É o Leandro Hassum, gente. Leandro Hassum? É, é ele. Olha, tem duas casas lá em Rio, nos Estados Unidos. Uma em Miami e acaba de comprar uma outra casa em Orlando. Nossa casa em Orlando está comprando a planta ainda. E é o seguinte, gente, sabe que ele não fala inglês muito bem, né? Ele deve dar aquela arranhada básica e ele vai trabalhar nos Estados Unidos. Como é que trabalha nos Estados Unidos sem falar inglês? Vai levar um tradutor. Não, gente. Olha como ele é... Ele é um cara inferno que nem hoje é dos Paranauê. Que que é isso? Ele vai fazer show de... Ele é comediante. Ele vai fazer show de comédia pros brasileiros. Que ele é assim, de brasileiro. É voltado de brasileiro. Agora... Você falou que ele está de malas prontas pros Estados Unidos? Tá. Agora eu sigo ele nas redes sociais, eu vi que perderam as malas dele. Ele foi um bafafá danado, perdeu a mala, ficou perda a vida, gravou o vídeo e tudo. No final das contas acharam a mala. Acharam? Acharam. Acharam a mala. Tudo certo. Diz que ele antigamente era uma grande mala, né? Ele? Ah, é? Ai, Lombardi. Genenoso. Ou não conheço, não pode dizer. Ah, mas eu sigo ele, eu gosto dele. Eu gosto dele. Ele é um bom humorista. Ele é um bom humorista. É. Só que aí agora ele fica transitando entre lá e aqui no Brasil. E parece que a intenção dele é ir pra lá. Olha, atenção, eu vou pedir primeiro o vídeo do Esquibunda com a carinha. Não mostrem quem é, por favor. Já estou avisando antes que hoje vocês estão muito saídinhos. Muito apressadas. Vocês estão muito apressadinhos, Rogerinho, todo mundo. Vocês estão muito assanhadinhos. Coloquem, por favor, quem é a famosa que desceu no Esquibunda e pagou calcinha. Roda primeiro com a carinha. Com a carinha. Isso. Vai, roda. Quem é a famosa? Olha lá, ó. Quem pagou calcinha? Olha quem pagou calcinha. Quem é o cantor? É a Silu, gente. Nossa, é sério? É o número do Lombardi. Lombardi, você não adivinha ou não? É a Milu? Não, não vi não, cara. É a Milu? É ela. Olha lá, olha lá, olha lá, um pouco... Tadinha. É a Milu? Você sabe que sempre coloca um... Desceu no papelão, né? É a Miluzona. É a Miluzona. Tá inteiraça aí. É, tava ela, Vanessa, a turma toda lá. Elas gravaram. Ela mesma que postou, viu? E quando ela deu aquela pirueta, apareceu tudo? Apareceu. Aí colocaram aquela carinha. É, né? Porque não pode mostrar o horário, não é muito apropriado, né? Ela ficou? Ela ficou? Olha lá, com as pernas pra... Olha lá. É! Gostou, Lombardi? Vê a tua favor ali, hein? O Lombardi preferia sem a carinha. Aí ela se matou e dá risada ali, né? Vamos lá. Milu, Zilu, beijos pra você, pra toda a família aí. Divirta-se agora nas férias. Beijo pra Zilu. Isso chama esquibunda, não sou eu que tô falando palavrão, não, viu? É esquibunda, é verdade. É, né? É mesmo, de verdade. Não tô falando nada inapropriado pro horário. Tá. Olha, vocês descobriram o que tem de errado na foto? Ah, eu descobri. Que tá deixando todo mundo curioso? Põe a foto, enche a tela. Eu descobri, eu descobri. Coloca no telão aqui pra gente. Você descobriu, Lombardi? Não. Eu descobri. Coloca aqui no telão pra gente, Rogerinho, ó. Mostra aqui, por favor. Coloca aqui pra gente aqui no telão. Isso. Olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu falei que o problema é nas pernas. É. Enche a tela agora do pessoal que tá em casa. Conta. Eu descobri. A terceira, a terceira moça, ela tá sem as pernas, Lombardi. É, ela tá sem as pernas, Lombardi. Olha lá as pernas. São seis meninas e só tem cinco pares de pernas, Lombardi. Tenta achar as pernas da terceira moça. É verdade. Não tem. Não tem. Essa foto tá circulando na internet no mundo todo. E até agora ninguém sabe o que foi que aconteceu. O mistério não foi revelado, né? Ninguém sabe. Barbaridade. Onde estão as pernas desta moça? Ninguém sabe. Não, não. Se é que existem. Mas é um mistério mesmo. Olha lá que estranho. É. Que loucura. Tá muito estranho, gente. Vamos tentar descobrir. O programa de hoje está terminando. Vem pra cá. Beijos. Beijo, Poli. Beijo, Lombi.